É que o tempo passou tão rápido Que eu tava aqui acordado E nem vi você chegar É que eu tava meio cansado Vendo aquele seriado E amor, não fiz o jantar Aproveito pra tomar um banho Vamos sair e ser feliz Quer ir no outback ou quer conhecer o parênteses? Ou faz melhor dentro que do meu lado Que eu vou escolher um filme de chavarum bem bolado Pra nós bizarro faz tempo, nós não namora Deixa de lado os problemas, esquece o mundo lá fora Que é só nós dois, só eu e você Uma química tão forte que me faz enlouquecer Mas só depois que vai perceber Que quando estamos juntos loucura vira prazer Eu te quero como eu te quero Mas assim não desespero Bora com esse caso louco Vamos começar algo sério Nós dois cidadão vem com quem eu quis esconder Quero você garota, passe meu casal rolê É que o tempo passou tão rápido Que eu tava aqui acordado E nem vi você chegar É que eu tava meio cansado Vendo aquele seriado E amor, não fiz o jantar Aproveito pra tomar um banho Vamos sair e ser feliz Quer ir no outback ou quer conhecer o parênteses? Ou faz melhor dentro que do meu lado Que eu vou escolher um filme de chavarum bem bolado O banho é bizarro faz tempo, nós não namora Deixa de lado os problemas, esquece o mundo lá fora Que é só nós dois, só eu e você Uma química tão forte que me faz enlouquecer Mas só depois que vai perceber Que quando estamos juntos loucura vira prazer Que eu te quero, como eu te quero Mas assim não desespero Bora com esse caso louco Vamos começar algo sério Nós dois cidadão vem com quem eu quis esconder Quero você garota, passe meu casal rolê Eu te quero, como eu te quero Mas assim não desespero Bora com esse caso louco Vamos começar algo sério Nós dois cidadão vem com quem eu quis esconder Quero você garota, passe meu casal rolê Eu te quero como eu te quero, mas assim não desespero Para com esse caso louco, vamos começar algo sério Nós dois se dá tão bem, não tenho que esconder Quero você garota, passe meu casal rolê